E nesses 10 meses, nós não fizemos Não é possível Porque o ano que vem, não tem mole Você tá mentindo que eu sei Você tá mentindo Traga ela aqui, Morais Você tá mentindo Traga ela aqui E nós vamos ter, certamente, um 2024 com mais viagens Só que o diabo descarregue, não volta nunca mais, traça desse inferno Com mais discurso Ai, não Vai acabar Essa moleta da gente ficar aqui dentro Minha mão tá coçando pra dar uns bufete Tá louco? Nesse primeiro ano, o trabalho foi intenso Vai acabar com esse carro ir na dentada Alarga o caneta Ele me ajuda Parem com essa guerra Olá Brasil Olá amigos Estamos começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal Na TV Hoje tem coisa boa, menina É verdade Hoje tem coisa boa pra vocês E eu já peço Que vocês fiquem atentos No vídeo que eu vou colocar pra vocês Com mais delongas Pra não tomar seu tempo Eu vou dar o play Vamos assistir agora Vamos reagir a esse vídeo Com vocês aqui no canal Na TV Dá o play 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 Marina Silva Explicando os incêndios na Amazônia Porque nós estamos vivendo Sobre o efeito de guerras Que são devastadoras Nós precisamos entender Que o que está acontecendo Porque nós estamos vivendo Sobre o efeito de guerras Que são devastadoras Nós precisamos entender Que o que está acontecendo Com a mudança do clima É uma guerra E é uma guerra que Às vezes parece imperceptível É como se nós estivéssemos lançando Nanomísseis O tempo todo na atmosfera Estão mudando as grandes regularidades cósmicas Eu prefiro puxar carroça Pra ter o que me sustentar Do que ficar atrás de promessa De pequena do Lula E no final Ele dizer que é uma metáfora E com um prêmio de consolação Ele dá pra você comer meio de uma abóbora Estava comendo só ovo, pai Só ovo Na verdade isso aí É pros beijos que votaram em Lula Vocês receberam a mordida de burro E ficaram burro Então o que estou puxando a carroça São vocês, rapaz Olha aí, ó Olha o pessoal como é que sai, ó Aqui no bairro Primavera 2 Bonjo da Lapa Gente, não tem condição de uma coisa dessa não, gente Olha pra isso Misericórdia, pai A água que está sendo é ouro Misericórdia Eita bagaceira na feira Olha lá Porque lá já está aproveitando Tem um monte de bola Não, esconde não, véi Olha como é que está fazendo aqui, ó Levando e botando aqui no carro Tá ruim, tá ruim, tá ruim aqui no carro Não, não, mãe, não Olha a outra aí, ó Olha onde a gente já chegou, viu Faz o L, viu Faz o L de novo Faz o L Não é o L não É culpa do prefeito gestor Diretor do Saado É culpa do L Misericórdia Olha a rua como é que está, gente Olha que boniteza Meu Deus Calma, gente Tem água Eu já tenho três dias sem cagar Porque em casa não tem água nem para dar descarga Olha pra isso Olha pra isso Olha que situação Nunca vi desse jeito Misericórdia Tá na hora, presidente Olha lá, Brasil, Brasil Olha aí, ó Todo mundo mandando embora Todo mundo Eita Olha aí, ó Mais de dois mil funcionários Por mandando embora Todo mundo Esse mesmo Você tá vendo Não, depois você tem que tá levando até um malandro já Mais moço É, mas esse moleque é dois mesmo Mais rapaz E humilha só a capa Escolha não, meu filho Segura o L Oi, Ingo Faz o Pico Que eu vou pegar essa barra Vou aproveitar que o cara tá apertado Pessoal tá aqui, ó Pessoal tudo revoltado aqui, ó Mais uma vez enganando o pessoal aí, ó Mais uma vez aí, ó Aqui, ó Olha aí, ó Mais uma vez enganando o pessoal aí, ó Olha aí, o cheque não veio Só mentira aqui, ó Tá aqui, tá aqui eu aqui, ó Pavão aqui, ó Já é a terceira vez que eu falo que vem e não vem Bora Terceira vez Ah, mentira Tá aqui o pessoal revoltado aqui, ó Não veio de ninguém aqui, ó Olha aí, ó Só mentira Parabéns, Zé Ó, você vê, ó Olha o Ip Casagrande de Aracruz Isso aqui Era um movimento dia de sábado Aqui, ó Olha R$5,99 R$5,19 A platina é tudo cheia O que que adianta? As coisas abaixarem e o dinheiro sumir Cadê o dinheiro pro povo comprar? Olha o supermercado todo vazio, ó Tudo vazio Você vende de sábado aqui, ó Saqueiro, movimento Tudo vazio Tem ninguém pra comprar Ninguém, ninguém, ninguém Olha o tanto, a platina é tudo cheia Ninguém compra Não tem dinheiro Pra comprar O dinheiro sumiu Aí você vê Lula com essa conversinha afiada Que eu vou garantir Que o pobre coma 3V ao dia Esse discurso rei de 2003 Esse mesmo discurso Já tá enganando você Eu não acredito, não Uma voz, Toro Vocês gostaram do ritmo? Diz aí, menino Se vocês gostou Eu peço pra vocês Prontarem o dedo no like Deixa o like Se inscreva no canal Mito na TV E se partilha com força aí Nas redes sociais Compartilha nos grupos Do WhatsApp Telegram e Facebook Menino Ó, vou deixar esse restinho aqui, viu? Mas fique atento Que a qualquer momento Nós vamos trazer o turismo pra tu Um reino no teu oi E um abraço bem forte No teu mucubu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL